Bom dia Bom jovens, agora que eu tô pronto, partiu o aeroporto Vambora E a gente já tá com um atrasado E olha quem eu encontro aqui atrasado junto comigo, o Ricardo Schneider Ah, bora O Slade, vou passar na frente dele só pra dizer que eu não fui o último a chegar no aeroporto, muito obrigado Não entendi o moço ali, a senhora tem direito atrasas revistas Mas tem que pagar, tá? Ok, cadê os meus amigos, meus colegas? Já devem ter entrado Achei mais uma titã perdida aqui Aêêêêêêêêêêê Bom dia, flor do dia Oi, Gigi Tudo bom? Olha só o líder do time ali chegando A gente só tava esperando você A gente só tava esperando você Já estamos embarcando aqui, Manolo Super preocupado, o líder do Titã já está lá na frente Na verdade a gente tá um pouquinho em cima da hora Mas enfim, vai dar tudo certo Linda, maravilhosa Lindo, maravilhoso Falta Ciborgue, talvez esteja até lá dentro Tá enganando a gente, eu aposto que sim Vou fazer um também E a Luiza talvez também Tá vendo a superprotetora gente Olha quem chegou Olá Ciborgue Finalmente, finalmente Estamos quase completos Agora a gente tá embarcando Estamos embarcando, olha aqui Slate 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 Então tamo indo pra São Paulo Tudo tranquilo Tá aqui Borghetti, Manolo, Mariana Mariana, Charles, Emmanuel E Ricardo Chinexer Vamos na paz, vamos fazer uma boa viagem Vamos! Com certeza Com certeza Estaremos às oito e meio aí em São Paulo hein galera Eu espero que sim Que não atrase Tamo aí, não vai atrasar não Música 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 Então gente, a gente não sabia Que a Luiza vinha num voo diferente Por motivos de não sabemos Mas ela é diferentona Então ela vem depois, mais tarde E eu tô gravando isso aqui As pessoas tão me olhando com uma cara muito estranha Pera aí Cheguei A gente tá aqui vendo onde é que vai tomar café da manhã Se vai tomar lá mesmo ou por aqui Enquanto isso, temos outro blogueirinho ali atrás Música Alguém tá muito blogueirinho aqui, muito feliz Wow Slate Registrando Estamos registrando todos os momentos Tentando pelo menos Mariana não sai do celular Ó, se pro Luca que mora que tá frio, então tá frio Se protege tio Ele não trouxe um casaco gente Como é que pode? Cara, nem parece que é dublador Cara, tem que usar sempre casaco Minha mãe sempre dizia isso Oi meninas, tudo bom? A gente ganhou mimo já aqui Nós somos muito blogueirinhos Mostra aqui o que a gente ganhou O meu tá na mão aqui Ah, era o caderno que ele tava segurando lá Quando recebeu a gente Para, Borghetti Se morgue Deixa eu abrir o meu agora O diretor do filme do Jovem Titãs tá fazendo aniversário A gente vai gravar uma mensagem pra ele Ah tá, agora foi Agora vai, agora vai Pessoal, marca o negócio seguinte Pessoal tá aqui pra te mandar um recado urgente Parabéns tio! Parabéns tio! Parabéns! 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 Aproveite seu dia! Muito parabéns! Tudo de bom! Saúde! Valeu tio! Parabéns! A gente chegou aqui no Shopping O Shopping Onde vai ser a pré-estreia do filme E agora só falta a Luiza chegar Olha só, a Luiza chegou agora, gente Ela pegou um atalho E desceu aqui no Shopping Pronto, Ricardo, estamos filmando Chegamos aqui no Shopping Eldorado Tá pegando por quê, gente? Chegamos aonde? No Shopping Eldorado Onde vai acontecer a pré-estreia Do Jovem Titãs em ação ao filme Márcia já está aqui Já chegou Márcia vem cá Oi Márcia Oi Márcia Ela que dava esporro na gente Vem cá gente Vem cá gente Vem aqui todo mundo Cadê o Lu? Cadê o Lu? Cadê o Lu? Cadê? Ai meu Deus Aeeeee! Aeeeee! Só falta quem? A Luiza Mas ela já chega Ali o Federico Oi Federico Ali o pessoal O pessoal ali atrás Que vai vestir as roupas Uma festa do Jovem Titãs Não pode faltar o quê? Laffles Vem até de lasanha Tá aqui ó Aham Quem é a cumilona do grupo? Quem são os cumilões do grupo? Ó essa galera toda aqui já tá aqui pra assistir o filme E vamo lá Aeeeee! Olha quem chegou! Aeeeee! Aeeeee! Aeeeeee! Aeeeee! 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 É, da dignidade. Meu óculos. Da honra. Juliano, é meu óculos. Juliano, é meu óculos. Como é que é aquele meme do... A Luísa não veio pra ela estar no Canadá? Nossa. Não tinha? Tinha. Foi o Luca que me lembrou desse meme. Chega. Chega, obrigado. Por iluminar a minha vida. Então, muito obrigado. Então foi isso, gente. A gente acabou de fazer aqui a nossa coletiva de impressa. Impressa. Dá um recadinho aí pra gente. Olha aí, pessoal. Não perca dia 30 de agosto nos cinemas. É. Jovens Titãs em ação nos cinemas. Cadê as meninas? Slate. Slate. Dá um recadinho aí pra gente, cara. Vivo, Mariana. Azaradmetrion. Sintos. Se borra aqui também, por favor. Fala, galera. Vamos fazer a ocupação de responsa. Agora a gente vai ali tirar uma foto com quem? Com a gente. Cadê o Mutano? E aí, Mutano? Oi, gente. A gente é esse lá. E a gente queria convidar vocês pra assistir Jovem de Pesquisação dia 30 aqui na Cinemark. E não percam beijos. O Federico também tá aqui gravando com a gente. Jovem de Pesquisação dia 30. Jovem de Pesquisação dia 30. Jovem de Pesquisação dia 30. Jovens, nós, o Tito de Tãs e o Slate. Estamos reunidos aqui pra chamar vocês pra assistirem o filme Jovem de Pesquisação dia 30. E a gente chegou aqui, jovens. No Jovem Nerd, olha só a estrutura dos caras. Pouco bonito, pouco bonito. Galera trabalhando aqui já, o pessoal discutindo sobre o que a gente vai fazer. Tem muitas coisas aqui que eu amei. Não tem como filmar só uma. A gente gravou aqui no Jovem Nerd, com o pessoal do Jovem Nerd. E, e... Opa, a gente mandou uns recadinhos. Oi, tudo bom? Oi, oi. Oi, oi. Beleza, tudo bom? Precisamos do Rob. Opa, do Rob. Do Rob. Do Slate. Do Slate. Tá muito seletivo isso. Ah, do Mutano não vai. Valeu, fui. O Mutano fica fazendo o vlog, que bom. Então tem o make-off aqui da dublagem, ao vivo. Fazendo o que? Zoando ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ensaiar primeiro, hein? A gente gravou agora uma dublagem ao vivo pro Jovem Nerd. Então, fiquem ligados. Oi, opa, tudo bom? Tá me incomodo? Fiquem ligados lá no canal do Jovem Nerd. É isso aí. Oi, meninas, tudo bom? Queria dizer que eu tô aqui no Jovem Nerd, né? Pela milésima vez. E eu ganhei um mimo. Muito bonitinho, muito fofinho. Olha só a coisa linda. Quase do meu tamanho. Obrigado, Jovem Nerd. Nossa, a gente agradece de coração. Obrigado por patrocinar a gente aqui do Dubladeando. Valeu. E ela aparecendo atrás aqui. Fake news, hein? Fake news, hein? Fake news, hein? Fato ou fake? É fato ou fake, exatamente. Fato ou fake, é fake de revista. Vai na loja pra ver o brinquedo. Não quebra meu brinquedo. Não quebra meu brinquedo de 5 mil reais. Eu sei que vocês compraram o meu alvo. Não, você deve ser comprado. Ou ganhado. Não, compraram. Não sei, o Pedro que eu devo saber. Pedro. Pedro. Oi. Já que você ganhou aquilo ali, você pode me dar de presente, né? Já que você não comprou. É tudo do Pedro. Você não comprou, né? De repente, meu alvo foi que tocou. Opa. Não, rapidinho. Agora a gente tá dando tchau aqui. Saindo embora do Jovem Nerd pra voltar pro Rio de Janeiro, pra nossa vida. E eu ainda não superei aquilo. Isso. Aquilo. Isso. Aquilo. Olha, a luz tá boa aqui. Vem cá, Mariana. A luz tá boa. Nossa, a luz tá boa, né? Nossa, a luz tá bonito. Uau, que isso. Que homem, que mulher. Vamos tirar uma selfie? Nossa, que homem. Que homem, que mulher. Luiz, é super blogueirinha. Ainda não sai do celular postando foto, stories toda hora. Aquela aqui, se não se preocupa com a estética do bagulho. Né? Porque tava tudo errado. Fica cheio de toque. E aí, de novo? Olá, gente. Cheio de toque não, tava errado. Por que você vai no meu lugar? Meu casaco tá ali, meu lugar, ó. Cara, eu quero seu lugar. Caramba. Eu adorei. Muito legal, né? O bagulho, mano, é aqui pra finalizar. Bonitinho, né? Cereja do bolo. Cara, muito legal aqui. O Jovem Nerd tá de parabéns aqui com o bunker. Olha, todo mundo ficou... Desculpa! Eita! Vambora, gente. O avião, gente, já tá saindo. Vambora. Pisa logo no pé dela, gente. Mas vambora. A Luísa fica. A gente vai. A Luísa pega o próximo voo. Ai, Luísa vai no voo separado de novo da gente. Ela não gosta de pegar o mesmo voo que a gente. Não gosta não, garoto. Tá maluco? Quer apanhar? Isso é o que dá a reunião de titãs, gente. Essa zona. Olha, ele fica me pulando. Essa bagunça. Cara, para com isso. Tá vendo? Olha só, meu Deus do céu. Caraca, chegou aqui todo mundo muito bem. Agora tendo todo mundo me revoltado com a vida. Que isso, gente. Não é possível. Luca, tu nunca imaginou que fosse assim bagunçado. É só barbado aqui. Não, mas tá ótimo. Barba, que é possível. Não dá para ser blogueirinho assim com essa luz horrível. Opa, melhorou. Caramba. Que isso, tá até focando o meu bronzeado aqui. Ah, mulher. Meu bronzeado italiano. O meu não é bronzeado não. O meu é maquiagem. Vê se não vai ficar com a cara toda branca. Luísa, fala alguma coisa, Luísa, que seja importante para a humanidade. Alguma coisa que seja importante para a humanidade. Agora a Luísa finalmente resolveu o problema dela. Né, Luísa? Né, Luísa? 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 Falando nisso, que eu mostrei antes, a gente ganhou mimos da Warner. E agora eles estão querendo ali o Manolo e a Mariana. Será que vai simular uma briga que a gente ganha mais seguidores? Você tá gravando. Eu tô gravando. Ele tá gravando. Eu tô gravando sério. Olha a ideia da Luísa. A gente finge que tá brigando no aeroporto, aí tipo, cara porrada. Alguém finge que deu, tá separando a briga e a gente ia. Brigamos no aeroporto. Veja no que deu. Falei em começar. E... Ação! Ó, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Segurança já olhou, segurança já olhou, hein? Ó, segurança já olhou, olha só. Segurança já olhou, hein? Gente, não deu certo. Já buzinaram aqui pra gente. O policial tá vindo aqui. A ideia é que a Luísa... Uma companhia, gente. Péssima. Péssima a companhia. Nossa senhora. Horrível ela. Juízo, dignidade, ficou tudo na gaveta preso lá pra gente não perder, né? Ficou lá no Rio de Janeiro. Peraí, já volto. Bom mijo. E aí mijoana? Tinha o que? Tinha celular na privada. E por que que você não pegou celular na privada? Era o iPhone? Era na outra privada. Eu só acho que tem boatos. Ok. Podia ser o meu, mas não era. iPhone, você quer me patrocinar não, cara? Andando com chat, tô ficando na blogueiria famosa igual a ele. Só que não, né? Só que não, né? Mas se o iPhone quiser me patrocinar, cara, a gente pode fazer um prazer. Olha eu esbarrando nas pessoas, gente. Oh, meu Deus do céu. Quem? Eu. Vai esbarrando nas pessoas. Quem? Eu? Também. Eu não. A Mariana. Mariana. O pão na casa do João. Quem? Eu? Tu sim. Eu não. Então quem foi? O pão na casa do João. Ah, é isso? Não, é quem eu. É quem eu? Ai, meu Deus. Ah, você fala eu não. Eu não. Caramba, tem que explicar as coisas. Foi eu e o Ricardo lá dentro. Foi o Ricardo lá dentro. O Ricardo lá dentro. O Ricardo. É o Ricardo. Chega. O Borguete fez um professor também na Harry Potter. Ele fez um professor no professor. Aquele do segundo filme. Aquele professor que... O Lockhart? Acho que é aquele que não sabia nada. O Lockhart. Que era falso. Que era fake. Isso. Quem foi o professor que o Borguete fez no Harry Potter? O professor burro. Lockhart. Lockhart. Não pode ser Harry Potter. E eu fiz alguns velhos teletubbies, né? É a hora dos teletubbies. É a hora dos teletubbies. Meu Deus do céu. É a hora dos teletubbies. É a hora dos teletubbies. É a hora de dar tchau. É a hora de dar tchau. Olha o preço disso aqui. Olha que pânico. Quem paga R$2.490 pra tomar susto? Com essas crianças do Hermione. Hermione está indignado. Meu Deus, está olhando pra mim aquele livro. Muito obrigado, Luca, por tudo. Valeu. Até a próxima. Valeu. Agora vamos embarcar aqui de volta. Para o Rio de Janeiro. A gente está praticamente imitando o filme aqui. Quatro trouxas e um responsável lá na fila. Sozinho. Primeiramente, clientes que possuam apenas um item. E o outro Slade lá armando enquanto ele põe lá. Ah, três. É, os clientes que precisam mais clientes que possuam a bagagem. A gente, a Luísa, que é nojenta, que veio num voo separado, ela quer sentar separada da gente também. Mas já está muito longe. A gente chegou no Rio aqui agora. O Borghetti estava exigindo um vídeo de chegada. Chega! Chega! Infelizmente, não tem ninguém esperando a gente aqui. Assim, eu tenho. Lógico, sempre tem alguém me esperando por causa dessas. Ainda não chegou, mas vai chegar. Ah, está atrasado? Gente, eu tenho caroana. Vou com uma mesa. Mano, você confia no Mano? Claro. Eu é que não confio no Alguém. É, eu vou com o meu próprio carro porque, assim, eu não confio nas pessoas. Então é isso. Muito obrigado. Foi muito bom. É bom demais. Um beijo, menina, moça. Tchau, coixão. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns a você também. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Um momento triste na nossa vida. Chegaram as partidas, as pedidas.